E é isso aí, pessoal! Dando sequência a essa maratona de entrevistas com curadores, embaixadores e pessoas que fazem a Campus Party na linha Aline Carvalho, que é curadora da área Aerospace Club. Boa tarde, Aline! Boa tarde, galera! Já aqui em ritmo de Campus Party. Ah, que bacana! Bom falar com você de novo. É um prazer ter você aqui na nossa programação. Igualmente. Aline, dessa vez a gente vai conversar um pouco do trabalho que você vai fazer especificamente na Campus. Você é curadora de uma das áreas, não é? Sim, é uma área especial de workshops. A gente vai ter muitas atividades práticas dedicadas à astronomia. A gente vai debater muito sobre satélites. A tendência que existe hoje de construir mini satélites, né? Que são com preço acessível. Então, qualquer universidade, qualquer grupo de pessoas hoje, não depende do governo, nem de agências espaciais para construir seus próprios satélites, né? Então, a gente vai falar muito sobre os CubeSats. A gente vai ter convidados especiais do Planetário e do Rio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E, inclusive, a gente vai ter o Elvis Camilo, que ele é mestre em Astrofísica e ele é coautor do artigo que rendeu o Prêmio Nobel de Física no passado, falando sobre ondas gravitacionais. Que bacana! Que é o tema do momento. Essa área, então, ela chama Aerospace Club. Sim, voltada para o nosso foco em aviação, astronomia, engenharia espacial e satélites. Então, todos os workshops e as atividades que a gente vai fazer lá, os convidados ou são da aviação civil ou são de astronomia, tudo ligado a esse setor aeroespacial. Por isso, o nome é Aerospace Club. E fazendo alusão a nossa comunidade, né? Que eu sou líder, que é a Campozeiros Club. Então, eu tô vendo aqui na sua ficha que você é muito ligada a essa parte de aviação, né? Você cursou a escola de aviação civil, né? Você se formou comissária de voo, você é astrônoma amadora. Exatamente. De onde veio essa vontade, assim, por sair do chão, né? Por gostar do espaço? Então, desde pequena, meu pai me incentivava muito. Meu pai chegou até a pilotar helicóptero. Nossa, que demais! Você sabe que o dia que eu ganhar na Mega Sena, o meu primeiro... Minha primeira realização no dia seguinte vai ser estar lá no Campo de Marte fazendo aula para piloto de helicóptero. Eu amo helicóptero. Ah, eu sou apaixonada por voar. Eu me formei como comissária de voo, só que, infelizmente, eu não consegui trabalhar na área. Então, eu entrei para uma escola que é a Patrulha Civil de Resgate aqui do Rio de Janeiro, onde eu dou umas aulinhas de aviação, navegação aérea, para os cursos de comissários. E lá é o único centro de estudo no Rio de Janeiro que tem a parte prática do ensino no curso de comissários. As aulas de sobrevivência na selva, resgate no mar, em terra. Então, esse instituto que eu faço parte, é o único no Rio de Janeiro onde os alunos são direcionados para fazer a parte prática. Então, eu tenho um pouco de experiência com aviação, conheço algumas pessoas importantes de aviação. A ANAC, inclusive, já divulgou um dado oficial que a aviação no Brasil cresceu mais de 190%. Então, existe muita tecnologia e existe muita coisa que a gente aborda na campus que está ligada à aviação. Os softwares, a robótica, a engenharia, enfim, tem muitas áreas interligadas que a aviação já é abordada na campus. Só que agora eu decidi focar especificamente em satélites de aviação civil e astronomia. Antes da gente falar um pouquinho da sua parte exatamente na campus, deixa eu ter uma dúvida que eu sempre tive. A porta de emergência do avião é facilmente operada por qualquer um? Qualquer pessoa. Porque eu sempre tenho a impressão de que na hora H, aquela pessoa que está sentada ali do lado da porta vai dar um bug, vai dar uma tela azul na cara dessa pessoa. Na verdade, é uma alavanca, né? Qualquer um que não tenha nenhum problema no braço e que tenha força... Não é muita responsabilidade deixar a porta de emergência do avião na mão de uma pessoa que nunca abriu uma porta de emergência? É verdade, mas para isso que tem as comissárias que estão sempre atentas e normalmente em casos de emergência, eles ficam sabendo antes do momento de emergência de abrir aquela porta. Então, tem tempo hábil, pode ficar tranquilo que as comissárias são super bem treinadas. Além disso, os aviões novos, eles já têm tecnologias quase que falam sozinha, né? Então, não tem nenhum perigo de acontecer de, em caso de emergência, a porta travar, alguém não conseguir abrir. Até porque, em caso de aterrissagem de emergência, com antecedência os comissários ficam sabendo. O próprio avião, ele já está formatado para, em caso de emergência, abrir essas portas quando pousar no mar ou na terra. Enfim, não fica preocupado. E fique tranquilo que ano passado foi divulgado um dado, não houve nenhum acidente com morte. Voar é seguro. Não, sim, do... Agora, na hora H, na hora que abre o escorregador... Eu lembro que eu fui com a minha mãe uma vez num parque, desse parque aquático, e a gente subiu, sei lá quanto, subiu 15 andares para pular no escorregador. E aí, quando chegou lá na ponta, ela falou, ah, estou com medo, não quero pular. Lá no avião, você se empurra, não tem jeito, né? A pessoa tem que pular. Tem um tempinho, e algumas pessoas que têm medo de escorregar, as comissárias são treinadas, né? A conversar. Tem a parte psicológica também, tem todo um preparo. Mas, caso a pessoa atrasse e não vá, a gente tem que ir junto, abraça a pessoa e vai junto. Legal, legal, muito bom. Estou um pouco mais tranquilo agora. Agora, falando sobre o seu trabalho exatamente na campus, né? A área, a Aerospace Club, exatamente o que vai ser falado lá, quais são as atrações, o que o campuseiro pode esperar dessa área que, olha, de todas as pessoas que eu entrevistei aqui ao longo da semana passada, me pareceu ser a área mais nerd de todas. Então, eu vou destacar três convidados especiais. O primeiro é o Gustavo Rojas, que ele é o representante no Brasil do ESO, que é o Observatório Europeu do Sul, que é a organização mais importante de pesquisa e estudo de astronomia no mundo. É um consórcio, né, de vários países da Europa. E o Gustavo Rojas, ele é o representante do ESO no Brasil. Ele é doutor em astronomia e ele vai estar falando lá sobre os consórcios e que o Brasil é membro, junto com esses países na Europa, essa grande era dos satélites, né, e dos grandes observatórios também aqui na América do Sul. A gente tem o ALMA, que é um grupo de antenas no Chile, que é a maior façanha da astronomia, está aqui na América do Sul. Olha só, que legal. E é uma aquisição do ESO também. Então, o Gustavo Rojas vai estar lá falando pra gente um pouquinho mais sobre a participação do Brasil nesses consórcios internacionais. A gente vai ter o Elvis Camilo, que ele está terminando o doutorado em astrofísica e ele é pesquisador no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E lá eles são colaboradores do consórcio LIGO, que foi o que detectou as ondas gravitacionais, que rendeu o prêmio Nobel de Física, que abriu uma nova era pra astronomia. Confirmando a teoria de águia sobre os buracos negros, sobre as ondas gravitacionais. Então, um assunto bem complexo, que a gente vai tentar abordar de uma forma mais detalhada, mais aprofundada, que normalmente em palestras pra um público genérico, o assunto é falado num termo, pra ficar de fácil entendimento. Mas dentro da Campus Paris, dentro dessa área, a gente vai tentar se aprofundar e direcionar o assunto, chegando num nível mesmo de pesquisa com o Elvis. E o terceiro é o Fábio Campos, ele é piloto e ele é o representante na América do Sul da Universidade Aeronáutica Andrew Riddle. Eles têm sede lá na Flórida e eles são uma universidade especializada em engenharia aeroespacial, em astronomia, em ciências aeronáuticas. Ele vai estar tanto recrutando alunos interessados em intercâmbio, em se aprofundar no estudo de ciências aeronáuticas, como também vai estar falando pra gente num painel com convidadas de companhias aéreas sobre carreiras pra mulheres na área de aviação. Atualmente a gente tem pouquíssimas mulheres na aviação, apenas 2% das mulheres são pilotos, né, a maioria são comissários, mas controladoras de voo, mecânica e outras funções, a maioria são ocupados por cargos masculinos. Então a gente vai incentivar as mulheres a seguirem carreiras na aviação, vai dar suporte, mentoria. E eu vou estar lançando também um projeto que é o Stanford Girls, que a gente mistura aí ciência, engenharia, matemática e tecnologia pras meninas. E desde já quero que todo mundo participe lá do nosso espaço, se coloque à disposição pra aprender e colocar em prática esse conhecimento tão legal que é dessas áreas aeroespaciais. Poxa, com certeza, na verdade o espaço, né, ele sempre foi muito sedutor, o homem sempre gostou muito de olhar pro espaço, né, principalmente os pensadores antigos, até muito antes de Platão mesmo, né, o espaço... A astronomia é a mãe de todas as ciências, a mãe da filosofia, a mãe da matemática, da física, né, foi do desejo do homem de contar o tempo e olhar as estações, observar o céu, que surgiu os números, né, a física, enfim. Agora, pra gente encerrar essa entrevista, a pergunta que não quer calar, estamos sozinhos no universo? Não estamos. Mas não na forma de vida que a gente imagina, que é aquela criaturinha verde dosmenta lá, né. Ah, entendi. Mas tem sim, porque o universo é muito grande e os padrões que a gente vê, matemáticos, as coisas do universo são muito impressionantes pra gente estar sozinho nele. É a minha opinião, né, mas cada um tira sua conclusão, participe lá das nossas atividades, a gente vai estar lá durante a semana toda com o pessoal acampado, hospedado lá, disponível não só durante a palestra, mas depois das palestras também pra interagir com a galera. E desde já os ouvintes aí da Rádio Geek estão convidados pra participar das palestras e atividades no Aerospace Club. Perfeito. Aline Carvalho, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui na Rádio Geek, foi um prazer falar com você. E eu espero que durante a Campus você arrume aí um tempinho, porque eu tenho certeza que vai ser uma correria danada lá. Mas a gente vai estar com o nosso stand móvel, nosso estúdio móvel da Rádio Geek. Ah, eu vou passar lá. Transmitindo ao vivo a nossa programação 24 horas direto da Campus. Então, por favor, passe lá, você é a minha convidada e a gente bate um papo pra falar mais sobre os mistérios do espaço. Tudo isso aí. Obrigada, Thiago. A gente se vê na Campus Party. Um abraço. Boa tarde. Abraço a todos. E você, ouvinte da Rádio Geek... Opa! Ouvinte da Rádio Geek! Você continuando a nossa programação musical aqui na Tarde Geek. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.